Salve, 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 rapaziada, muito bom dia, quinto, cara, vou ser sincero com vocês, eu adoro quinta-feira, cara, quinta-feira é um dia da semana que eu gosto, acho que eu gosto mais de quinta-feira do que de sexta-feira, não sei, acho que, pô, quinta-feira já dá pra tomar um chupinho gelado, sabe, quinta-feira já dá pra sentar num bar, ouvir um samba, acho que ali já tá permitido, ainda mais que o Atlético só joga agora no domingo, pô, quem sabe vai rolar um samba hoje. Mas, muito bom dia, rapaziada, semana é muito importante pro Atlético, semana que se inicia uma trajetória de trinta e oito rodadas, né, se tu for parar pra pensar, eu acho que o Campeonato Brasileiro, só pelo fato dele ter trinta e oito rodadas, ele já é um campeonato mais difícil do que os outros, ele já é um campeonato mais difícil do que a Copa do Brasil, que a Copa Sul-Americana. Cara, trinta e oito rodadas é muita coisa. Eu não tô nem dando porrada no calendário, eu só tô mostrando que, pô, tu vai enfrentar um time como o Palmeiras, que é difícil pra cacete você ganhar no Palmeiras. Aí, beleza, você ganha no Palmeiras. Aí, daqui a três meses, você vai ter que jogar de novo contra o Palmeiras. Aí, tu vai lá no Mineirão e empata com o Galo extremamente suado. Aí, você vai ter que jogar contra o Galo novamente. Então, assim, é um campeonato muito difícil. Acho que é uma temporada que o nível do futebol brasileiro, ele sobe, ele cresce cada vez mais. A gente vê times melhores, se reforçando mais. A gente vê mais dinheiro no futebol brasileiro com a chegada das safes. Isso reflete, também, no nível das equipes. E eu acho que isso acaba, também, refletindo no seguinte aspecto. Mais equilíbrio. Então, vai ser um campeonato brasileiro que a tendência é... Dificilmente você vai ter um jogo de segurança ali. Eu acho que isso acontecia muito há temporadas atrás. Você olhava pra uma Chapecoense, você olhava pra um Curitiba, você olhava pra um Vasco em algum momento. E você sabia que aqueles jogos ali eram jogos que você tinha obrigação de pontuar. Eu não acho que exista mais esse tipo de jogo, cara. Eu vejo o Criciúma vindo pra essa Série A um pouquinho mais frágil do que os outros times. Mas eu tenho certeza que jogar no Heriberto Rios vai ser absurdamente difícil. E quando a gente entra numa competição, quando a gente recomeça uma trajetória, né? Porque eu espero que o Atlético esteja na Série A durante todas as temporadas possíveis. Porque se ele não recomeçar essa trajetória, significa que ele caiu. Mas acho muito difícil, pelo momento do projeto do Atlético, a gente vivenciar um rebaixamento diferente de outros clubes. Mas a gente entra no Campeonato Brasileiro, assim, podendo sonhar. Eu não acho que o Atlético, ele entra no Campeonato Brasileiro sem a possibilidade de sonhar, tá? Eu acho que o Atlético, ele entra no Campeonato Brasileiro com toda a condição do mundo de sonhar. Ah, Thiago, mas o que é sonhar? Sonhar com o título. Mas eu também coloco essa possibilidade numa situação de sonho. Não é uma realidade. Eu acho que o título brasileiro é uma realidade pra Flamengo. Eu acho que o título brasileiro é uma realidade pra Palmeiras. Eu acho que o título brasileiro é uma realidade pra vários outros clubes ali. Que eu acho que tem mais investimento, tem mais elenco, tem um pouquinho mais de força. Pro Atlético, é um cenário ali de sonho. Pro Atlético, é um cenário ainda distante. Distante. Mas um distante alcançável. E eu acho que é isso que o Atlético, ele tem que focar. É um discurso extremamente clichê e de jogo a jogo. Mas é a partir do jogo a jogo que a gente vai conseguir ir transformando esse sonho em algo mais factível. Ir transformando esse sonho em algo mais real. Numa possibilidade mais, assim, que a gente possa olhar e entender. Beleza? Não tá mais só no nosso sonho. Não tá só mais na nossa imaginação. O Atlético, ele se coloca numa posição ali de G4 pra cima. Porque é isso, né? Eu acho que você vai desbloqueando algumas brigas no campeonato brasileiro. Você primeiro desbloqueia a briga por Sul-Americano. Daqui a pouco você desbloqueia a briga por Libertadores. Daqui a pouco você desbloqueia a briga por G4. Aí se você consegue ultrapassar G4 pro título, é porque você tá fazendo um grandioso campeonato. É porque você tá fazendo um campeonato de um nível muito, muito, muito alto. Sabe? Então é mais ou menos essa a missão do Atlético. Entendendo e se colocando nas brigas. Ah, o que é que eu preciso pra estar numa briga de Sul-Americano? O que é que eu preciso pra estar numa briga de campeonato de Copa Libertadores? E o que eu preciso pra estar numa briga de título brasileiro? A briga de título brasileiro, cara, é difícil, mas como eu falei. Você precisa ter elenco, você precisa de regularidade, você precisa se dedicar muito ao campeonato. Não é qualquer um que se coloca nessa briga pra ser campeão brasileiro. Não é qualquer um que se coloca nessa briga pra, assim, ser melhor do que os outros 19 melhores clubes do futebol brasileiro. Às vezes a gente não entende o tamanho da situação. Mas você tem 19 clubes junto com você na elite do futebol brasileiro. Você tem que ser melhor do que 19. E quando eu digo melhor, é pontuar mais, é ter um ataque melhor, é ter uma defesa melhor. Dificilmente você vai ter um campeão que não lidere essas estatísticas. Então, assim, é uma missão, cara, que eu acho que você precisa ir com a cabeça de perfeição. Eu acho que você precisa ir com a cabeça de não posso errar. Não posso, porque você vai errar, é fato. O Atlético vai tropeçar. O Atlético vai tropeçar naquele jogo que ele era favorito. Mas é a partir também desses tropeços que você também reacorda, né? Ah, beleza, tô numa sequência positiva e eu tropecei. Não posso tropeçar mais. Sequência positiva novamente. Eu vejo muito assim a construção de um time campeão brasileiro. E eu trago uma pergunta aqui, que é interessante, porque é um time que tá muito perto da perfeição, né? Por que o Atlético não pode ser o Bayer Leverkusen no futebol brasileiro? Pra quem não sabe, o Bayer Leverkusen é um time com pouquíssimos títulos na sua história. É chamado até de Bayer Leverkusen. E desde a temporada passada vem se estabelecendo, vem montando esse time atual. E, cara, é um time que vai ser campeão alemão muito em breve. Deixou o Bayer de Munique pra trás, que é um time de muito mais investimento, que é um time de uma dinastia ali. E, cara, não é um elenco que você olha e você fala, pô, o Bayer Leverkusen investiu horrores. É um elenco que, beleza, tem o Xhaka, que veio do Arsenal, tem o Grimaldo, que veio do Benfica. Mas a maioria ali é Virtus, que veio da base, em Capier, que veio do Del Valle. Aí você tem Jonathan Tach, que tá há muito tempo ali. Você tem Hoffman, que veio do Gladbach. Você tem Boniface, que veio do futebol belga. Você tem o Schick, que rodou pra cacete até chegar ali. Eu vejo ali a montagem do elenco do Leverkusen e a montagem do elenco do Atlético muito próximas, inclusive. Assim, até pra fazer algumas comparações dos jogadores, até pra fazer algumas comparações de perfil de atleta mesmo. Óbvio, o nível é diferente, mas, assim, características de um Zappelli com Virtus, de um Christian com Hoffman, de um, porra, Léo Godoy com Fripong, de um Esquivel com Grimaldo. Todos os jogadores ali que, taticamente, tem muitas semelhanças e as características são muito parecidas, apesar do nível diferente. Mas, o exemplo do Leverkusen é muito bom pro Atlético. O Atlético e o Bayer Leverkusen, que tem a semelhança na sua história, a união na sua história, via Paulo Hink, que também foi um personagem muito importante na história do Bayer Leverkusen. Mas, cara, um time que tinha uma boa equipe, que poderia, eventualmente, sonhar com um título alemão, mas foi transformando aquilo ali numa realidade a cada jogo. E foi assim, se recusando a perder. Tanto que chega na reta final do campeonato sem perder. E nem acho que seja essa a pretensão e o objetivo do Atlético durante o campeonato brasileiro. Eu acho que tropeços são naturais. Mas, quanto mais você se recusa a perder, mais você pontua. Quanto mais você pontua, mais você tá na parte de cima da tabela. Mais você tá numa posição ali que te permite ir desbloqueando as brigas que nem a gente falou. O Atlético, ele é um clube que ele sabe que ele não é o clube mais rico do Brasil. Ele sabe que o investimento dele tá longe de ser próximo a vários e vários clubes. Por exemplo, o Atlético tem uma folha de, no máximo, 8 milhões e o Vasco tem uma folha de 20 milhões. Então, é muito nítido, é muito palpável sentir essa diferença. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que existe essa diferença financeira, principalmente pros clubes do eixo, a gente acredita muito no valor do time que a gente tem. A gente acredita muito no valor da estrutura que a gente tem. A gente acredita muito no valor das conquistas recentes que a gente tem, que, querendo ou não, elas soam como você pode, você consegue. Eu acho que o título da Copa do Brasil, o título da Sul-Americana, o título bicampeão da Sul-Americana, 18 e 21, a campanha que chega na final da Libertadores, ele deixa um recado ali, se permita sonhar. Você já chegou longe com menos que os outros clubes. Em 2018 o Atlético chega longe, 21, 22, 19. Em poucos momentos o Atlético era considerado favorito. Se você for parar pra pensar, até na campanha de 2001, aí eu acho que menos ainda, o Atlético era considerado favorito pra ser campeão brasileiro ali. E o Atlético foi se bancando, o Atlético foi se justificando. Mas isso parte muito de uma autoconfiança. Isso parte muito de uma autocredibilidade que existe ali em relação ao nosso poderio, às nossas armas, ao nosso elenco, às nossas condições. Porque se o Atlético, ele entra no campeonato brasileiro, ah, mas eu não tenho investimento daquele time lá, ah, mas eu não tenho jogador daquele time lá, ah, mas eu não tenho as condições daquele time lá, vai ficar muito difícil. Então assim, acho que o Atlético, ele tem que partir do pensamento que é, tem um time forte, tem boas peças do elenco, tem um treinador vencedor, tem muita estrutura. E se você for parar pra pensar, são condições que formam um time campeão. São condições que viabilizam qualquer time brigar por títulos. Até mesmo o Palmeiras da temporada passada, não era aquele Palmeiras arrasador do que, por exemplo, foi em 22. Ali eu via um Palmeiras arrasador. Mas o Palmeiras da temporada passada foi um Palmeiras em muitos momentos burocrático, pragmático, mas em nenhum momento também desistiu, sempre confiou. E tinha uma individualidade muito forte que era do Hendrick. Mas eu acho que, por exemplo, o Atlético, ele começa a construir um coletivo muito forte, que aí sim é muito importante, pensando nas 38 rodadas, porque nem sempre suas individualidades vão te garantir, e também tem individualidades muito fortes. Zappelli é uma individualidade muito forte, Mastrione é uma individualidade muito forte, Fernandinho é uma individualidade muito forte. Aí você tem outros jogadores ali, um Eric pode desequilibrar um jogo numa finalização, numa pisada na área. Aí você tem o Esquivel e o Godoy, dois grandiosos laterais que numa jogada individual podem desequilibrar. Você tem o Pablo, que é um cara que te aproxima do gol. Você tem o Christian, que é um cara que te aproxima do gol. Então, assim, eu acho que o Atlético, ele entra no Campeonato Brasileiro precisando ainda se justificar, mas podendo ir por essas duas vias, tanto das individualidades quanto da coletividade, e sempre acreditando que a coletividade potencializa as individualidades, e as individualidades potencializam a coletividade. Eu acho que a gente tem um fator que pode ser interessante, que é quais clubes vão estar interessados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que você tem o Inter olhando com muito tesão para o Campeonato Brasileiro, levando em consideração que não ganha muito tempo. Mas, por exemplo, conforme o desenho da temporada for seguindo, você pode ter Flamengo, você pode ter Palmeiras olhando para a Libertadores, que é um título também que esses clubes valorizam muito. E isso vai abrindo espaço para o Atlético. Ah, pô, você tem um Cruzeiro dedicado à Sul-Americana, você tem um Corinthians na Copa do Brasil, São Paulo na Copa do Brasil, um Palmeiras na Libertadores, um Flamengo na Libertadores. E se você se dedicar mais que esses clubes na competição, que estão priorizando outras, a tendência é você pontuar mais. E, assim, botar isso como objetivo de vida, né? Botar isso como objetivo principal. A gente debate muito sobre as prioridades, quais devem ser as prioridades da temporada, mas, assim, o Petralha quer ser campeão brasileiro. A gente vê o brilho no olho dos jogadores quando a gente fala em um Atlético campeão brasileiro. A gente não está falando por falar. A gente já viu o Marcelo Lara falando sobre isso, a gente já viu o Pablo falando sobre isso. Então, o torcedor, ele tem muito esse desejo, porque eu acho que vai ser uma afirmação muito grande do projeto Atlético. Mas, internamente, todo mundo sabe que vai ser muito legal para o Atlético ser campeão brasileiro e seria uma consagração desse momento tão vencedor da história do clube. porque o pessoal, ele ainda tenta encontrar maneiras de diminuir o Atlético, né? Principalmente jornalistas e torcedores do eixo e tudo mais. Ah, mas o Atlético só tem um campeonato brasileiro, mesmo sendo bicampeão internacional, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, mesmo sendo campeão de seletiva, mesmo sendo campeão de leva-in, mesmo sendo bifinalista de Libertadores. Então, o pessoal vai tentar sempre diminuir o Atlético. Acho que o bicampeonato brasileiro é mais um argumento, é mais uma autoafirmação ali do Atlético de gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu estou aqui entre os grandes. Eu estou entre os maiores. Eu estou entre os protagonistas do futebol brasileiro. E você consagraria, novamente, uma fase da sua história que já tem título de Copa do Brasil, bicampeão da Copa Sul-Americana, campeão de Levan Cup, alguns vários campeonatos paranaenses. Aí você fica naquele checklist, né? Falta o Campeonato Brasileiro e falta a Copa Libertadores. Eu acho que seria até legal para o Atlético ganhar o Campeonato Brasileiro primeiro para depois ganhar a Libertadores. Pode parecer doideira isso, mas eu acho que ganhar a Libertadores passaria um tom de relaxamento para o clube. Ah, já ganhar a Libertadores. Eu acho que se ganhar o Campeonato Brasileiro, passa uma sensação de beleza, ganharam o Campeonato Brasileiro, mas ainda falta a Libertadores. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na cabeça. Ainda falta a Libertadores. Ainda falta a Libertadores. A Libertadores é... Não vou falar que é um grande sonho também. Mas eu acho que se a gente tiver mais sólido, se a gente tiver mais, assim, acompanhado de mais um título brasileiro, com esse projeto tendo se autoafirmado ainda mais, a gente ainda entra mais forte pensando em ganhar a Libertadores, que também está longe de ser fácil. O Atlético, ele tem uma missão que eu repito, dividido em 38 vezes. É quase um crediário das Casas Bahia, né? Mas é a partir dessas 38 rodadas que a gente vai ter uma resposta onde a gente pode chegar. Se você quer um palpite meu, eu acredito muito em classificação para a Libertadores. Mas eu também estou muito disposto a ser convencido que esse time pode brigar pelo título. Depende da maturidade, depende da regularidade, depende da vontade, que são fatores ali muito importantes para a gente ver o Atlético num patamar muito alto. Vamos ver o que acontece. Eu não duvido, eu não garanto, mas eu estou disposto a pagar para ver. Porque eu posso garantir para vocês que a gente vai estar acompanhando durante 38 rodadas. Tá bom? Vamos juntos. É nóis. Vamos para cima, que a semana promete.